no primeiro jogo, que tava na frente, e eu tava revoltado, eu falei, não é possível que o Santo André vai ganhar, tava com uma raiva do Santo André, aí o Wesley salvou, tu fez dois? Fiz dois, o segundo era pra mim ter tocado pro Robinho, mas como eu não ia jogar o último, eu falei, aqui é comigo Só que se não entra o jogo, eu acho que minha rescisão ia chegar Ia chegar, ia chegar, ia ser dois a dois, né? Se tu não faz o gol É, o Robinho tá aberto, tá tranquilo pra poder tocar, porque assim, no começo do jogo Paulo César, lembra? Cheguei no Paulo, falei assim, ô Paulo, eu tô com dois cartão Porra, me ajuda, ele falou, não Wesley, tranquilo, primeira bola aí, o Bruno César no meio Pô, trombei com o Bruno César, ele veio e me deu um amarelo, cara, eu fiquei doido, sacanagem Por isso que eu não toquei a bola com o Robinho, até hoje ele me cobra